Um exercício da tradição Gurdjieff, reformulado por Alan Clewes e traduzido para o português por Tony Miller. Inicie em uma posição confortável, com os pés levemente separados e as mãos descansadas ao lado do seu corpo ou nas suas pernas. Então escaneie seu corpo com a sua atenção para garantir que a energia esteja livre para fluir levemente pelos seus braços e pernas. Se você ainda não estiver relaxado, faça o que for possível para se colocar em um estado de profundo relaxamento da sua mente, corpo e sentimentos, em todos os três centros, antes de continuar com este exercício. Então inicie afirmando as três linhas do trabalho sobre si. Repita silenciosamente ou em voz alta. Eu estou fazendo este trabalho por mim. Eu estou fazendo este trabalho pela humanidade. Eu estou fazendo este trabalho pela terra. Ao longo do dia, perdemos substâncias elevadas que nós produzimos de diversas formas. E um dos objetivos do trabalho interior é criar substâncias elevadas, sutis e mantê-las dentro de nós para desenvolver o nosso ser. Então, segundo as instruções do Sr. Gurdjieff, repita a seguinte afirmação, silenciosamente ou em voz alta. Que as substâncias elevadas que eu produzir durante este exercício permaneçam dentro de mim. Ao longo do exercício, tente não alterar o ritmo natural de sua respiração, mas simplesmente permita que seu corpo respire naturalmente, conforme lhe for conveniente. Inicie direcionando a sua atenção ao seu corpo, a sensação de gravidade, a sensação de equilíbrio, a sensação do ar em volta do seu corpo, a sensação de temperatura do ambiente e a temperatura interna do seu corpo, a sensação de tato e das roupas encostando em você. Então, use a habilidade sagrada da sua mente de direcionar a atenção e direcione para o seu ombro direito, para a parte superior do seu braço direito, seu cotovelo direito e a parte de trás do cotovelo direito, seu antebraço direito, seu pulso direito, a palma da sua mão direita, seu polegar direito, indicador, dedo médio, anelar e dedo mínimo, a parte de cima da sua mão direita. Então, volte através do seu pulso direito, antebraço, cotovelo, braço, até o seu ombro direito. Então, permita que o seu braço direito inteiro se preencha com atenção, sentindo todo o seu braço direito. Enquanto use essa habilidade sagrada da sua mente de direcionar a atenção, mantenha a parte da sua atenção na sensação de todo o seu braço direito e dirija a outra parte da sua atenção para o seu quadril direito, sua coxa direita, seu joelho direito e a dobra atrás do joelho, sua panturrilha e canela direita, seu tornozelo direito, seu calcanhar direito, toda a sola do seu pé direito, os seus dedos dos pés, começando pelo polegar, indicador, dedo médio, anelar e dedo mínimo, a parte superior do seu pé direito. Então, retorne pelo seu tornozelo direito, canela e panturrilha, joelho, coxa até o seu quadril direito. Então, permita que toda a sua perna direita se preencha com atenção, sentindo toda a sua perna direita como um, enquanto permanece atento ao seu braço direito. Enquanto mantém parte da sua atenção direcionada ao seu braço direito e perna direita, direcione em outra parte a sensação do seu quadril esquerdo, sua coxa esquerda, seu joelho esquerdo e a dobra atrás do joelho, sua panturrilha e canela esquerda, seu tornozelo esquerdo, seu calcanhar esquerdo, toda a sola do seu pé esquerdo, os dedos do seu pé esquerdo começando pelo dedo mínimo, anelar, dedo médio, indicador e polegar, a parte superior do seu pé esquerdo. Então, retorne pelo seu tornozelo esquerdo, canela e panturrilha, joelho, coxa, até o quadril esquerdo. Então, permita que toda a sua perna esquerda se preencha com atenção, sentindo toda a sua perna esquerda como um, enquanto permanece atento ao seu braço direito e sua perna direita. Enquanto mantém parte da sua atenção direcionada a seu braço direito, perna direita e perna esquerda, direcione outra parte a sensação do seu ombro esquerdo, a parte superior do seu braço esquerdo, seu cotovelo esquerdo, seu antebraço esquerdo, seu pulso esquerdo, a palma da sua mão esquerda, os dedos da sua mão esquerda, começando pelo dedo mínimo, anelar, dedo médio, indicador e polegar, a parte superior da sua mão esquerda. Então, retorne pelo pulso, antebraço, cotovelo, braço e ombro esquerdo. Então, permita que todo o seu braço esquerdo se preencha com atenção, sentindo todo o seu braço esquerdo como um, enquanto permanece atento ao seu braço direito, perna direita e perna esquerda, sentindo todos os quatro membros de uma só vez. e tente manter essa percepção de todos os quatro membros ao longo do restante desse exercício. Nós temos cinco vértebras na região sacral, base da coluna vertebral, cinco vértebras na região lombar, doze vértebras torácicas nas costas média e superior, e sete vértebras cervicais no pescoço. Então, enquanto você continua atento aos seus membros superiores e inferiores, use seu cérebro para trazer parte dessa tensão para a sensação da primeira vértebra, a sacral cinco, na base de sua coluna vertebral. Então, direcione sua tensão para a sacral quatro, três, dois, um, direcionando as vértebras na parte inferior das costas, sentindo a lombar cinco, quatro, três, dois, um, movendo até o meio das costas, sentindo torácica doze, onze, dez, nove, oito, sete, e movendo até a parte superior das suas costas, torácica seis, cinco, quatro, três, dois, um, e movendo até o pescoço, sentindo a cervical sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Então, sinta toda a sua espinha de uma vez, enquanto ainda sente os quatro membros. Enquanto se concentra na sensação de seus quatro membros e espinha, também torne-se consciente do osso presente na parte de trás do seu crânio, os ossos temporais e parietais nas laterais e no topo do crânio, o osso frontal na sua testa, ciente dos quatro membros da coluna e dos ossos do crânio. Então tome consciência da sensação das órbitas oculares e observe como seus olhos são como duas esferas suaves descansando nessas órbitas. E então mova parte da sua consciência para a sua passagem nasal, o céu da sua boca, o interior da sua boca, e sentindo o local onde seus dentes e lábios se encontram, sentindo sua língua descansando no fundo da boca, e movendo parte da sua consciência para baixo e sentindo sua mandíbula e a carne abaixo da sua língua, e movendo parte da sua consciência para dentro e para baixo na garganta, em todo o peito, plexo solar, abdômen inferior, pélvium, e até os órgãos reprodutivos. Ciente dos quatro membros, coluna vertebral, crânio, órbitas oculares e globos oculares, passagem nasal, céu da boca, interior da boca, língua, mandíbula, garganta, peito, plexo solar, abdômen, pélvium e órgãos reprodutivos. Desenvolvendo a sensação do eu, e sentindo todo o seu corpo. E então deixe a sua atenção descansar. Agora vamos começar o trabalho principal de digerir conscientemente os elementos ativos mais elevados no ar que respiramos. Portanto, preste atenção à respiração e tome consciência da sensação do ar entrando e saindo enquanto você respira. E não altere sua respiração, mas permita que seu corpo siga seu ritmo natural. Agora, repita as instruções de Gurdiv silenciosamente ou em voz alta. Com toda a atenção inspirarei, dizendo eu e sentindo o todo de mim. Desejo muito fazer isso para poder digerir as substâncias mais elevadas no ar para o meu ser. Então, ao inspirar, mantenha-se consciente da sensação de todo o seu corpo, enquanto também percebe que algo no ar, alguma qualidade, algum sentimento que é diferente da sensação, surge à medida que a respiração flui para o plexo solar. E, ao expirar, sentindo todo o seu corpo, imagine exalar uma névoa cinza, enquanto parte dessa nova qualidade, esse novo sentimento, fluido plexo solar, para os órgãos reprodutivos. Use seu cérebro intelectual para imaginar e inspirar elementos ativos elevados do ar, enquanto usa seu cérebro corporal para permanecer consciente da sensação de todo o seu corpo, enquanto também aproveita seu cérebro emocional para perceber uma qualidade diferente, um sentimento que surge quando a respiração flui para o plexo solar. E, ao expirar, imagine exalar uma fumaça cinzenta e nebulosa, enquanto sente como parte dessa nova qualidade, esse novo sentimento absorvido do ar, fluido plexo solar para os órgãos reprodutivos. Agora, inspire silenciosamente a palavra EU, e expire a palavra SOU. Respirando silenciosamente a palavra EU, imaginando com seu cérebro intelectual que você está absorvendo elementos ativos contidos no ar para dentro de si, enquanto também usa seu cérebro corporal para perceber todo o seu corpo, e usando seu cérebro sentimental para sentir essa emoção que surge quando a respiração flui para o plexo solar. E, então, enquanto você respira silenciosamente a palavra SOU, imaginando em seu cérebro intelectual que está exalando uma névoa cinza, enquanto sente todo o seu corpo como um, e sente que algo desse sentimento inalado permanece no seu plexo solar, enquanto outra parte desse sentimento flui para os seus órgãos reprodutivos. E continue fazendo isso, respirando silenciosamente a palavra EU em seu plexo solar, e expirando a palavra SOU pelos próximos cinco minutos. Tocaremos um sino suave a cada minuto, para lembrá-lo gentilmente de fazer isso. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto